Após um período de liberação das atividades e reabertura das fronteiras internas, a Europa acusa os efeitos do relaxamento. Vários países registram o aumento do número de casos da Covid-19 e adotam novamente o lockdown como alternativa para conter a pandemia. Enquanto isso, no Brasil, a vida parece voltar ao antigo normal, inclusive nos aeroportos e aviões, onde o distanciamento é muito menor que o recomendável. Dados da segunda semana de novembro revelam um aumento de 40% na média móvel, alcançando 513 mortes. A média móvel é um recurso que permite calcular com maior grau de precisão se o número de casos e mortes da pandemia está aumentando, diminuindo ou se estabilizando. Ela é o resultado da soma das ocorrências registradas nos sete dias anteriores, dividida por sete. Como o número de casos e de mortes pode sofrer uma grande variação dia a dia, a média móvel serve para dar uma situação mais real, traduz com mais fidelidade a situação da pandemia. Muitos especialistas preveem a chegada da segunda onda como inevitável. Enquanto a vacina não chega, as medidas de higiene, o uso de máscaras e o distanciamento social continuam valendo. Exemplo preferido dos que são contra o isolamento, a Suécia agora reduz de 300 para 8 o número máximo de pessoas reunidas. O primeiro-ministro foi taxativo. Não vá a academias, não vá a bibliotecas, não organize jantares. Cancele. Nos assusta muito essa segunda onda que está ocorrendo na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Nós tivemos aqui uma aglomeração intensa em função das eleições municipais e não vai causar nenhuma surpresa se essa segunda onda acontecer aqui no Brasil. Falarmos de segunda onda no Brasil não é um termo realmente, formalmente aplicável. Então, o que nós poderíamos chamar mais adequadamente seria uma recrudescência ou um repique dessa onda pandêmica e que tem todos os componentes disponíveis. Há uma alta circulação viral, um número muito importante, um número enorme de pessoas suscetíveis, em torno de 80% das pessoas. Você junta isso com um aumento intenso da mobilização das pessoas, que promove contato entre elas, aglomerações e a ausência de um distanciamento adequado, a ausência de uso de máscara de forma universal o tempo inteiro, a ausência da compreensão de que as aglomerações não podem ser permitidas se adentrar em locais fechados por mais tempo do que necessário. temos todos os componentes para que essa recrudescência se instale como um fato absoluto e inexorável.